E aí, como é que foi na praia hoje, amigão? Pegou a bandeira? Ele vai conseguir! Ah, não conseguiu. O Mike não sabe surfar! O Mike não sabe surfar! Meu pai e meu avô, mal se falam. Minha mãe sempre tenta juntar os dois. O vovô faz parte desta família, então nunca vamos parar de tentar, tá bom? Scott, vamos voltar pra Lua. Vão chamar os astronautas antigos pra treinar a gente. Achei que os dinossauros estavam extintos. Eu conheço um astronauta antigo que não vai aparecer. Meu avô ia participar da última missão até a Lua, mas ele não pôde ir. Eu quero juntar a família de novo. Você tem que fazer alguma coisa. Aí, não encostei em nada. Você conseguiu juntar os dois depois de um tempão. É! Eu sei que é loucura, mas eu posso me esconder no foguete e ir pra Lua. Uh, a Lua é pra aquele lado. Estou preso! Podem ir sem mim. Eu vou me sacrificar pela missão. Valeu, cara. Não me deixem! Pra entrar no foguete, precisa chegar na plataforma de lançamento. O que vocês estão fazendo? Quem tá aí? Seu filho e a namorada dele. O quê? Ela não é a namorada dele. Eu sou muito nova pra ele. Eu nem tenho uma namorada. É o máximo. Todos os motores ligados. O que foi que vocês fizeram? Uau. Uhul! Vamos lá, crianças. Temos uma missão. Só amigos. Temos uma missão. 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 Temos uma missão.